Imagina o quão que deve ser difícil para aqueles que vivem adaptados aos condicionamentos sociais, seja essa adaptação aí feita com entusiasmo ou seja feita de modo forçado, entender a postura de total recusa de participação por parte daquele que tem uma mente outsider. Todos estão correndo atrás de um emprego mais rentoso, que lhes dê a possibilidade de comprar uma casa maior, um carro maior e mais luxuoso, uma TV de LED maior, um plano de saúde com maior cobertura, uma aposentadoria com salário maior, investimentos que garantam um maior dos rendimentos, entre outros condicionamentos propagados. Isso é normal porque faz parte do padrão corrente condicionado de busca. Padrão esse que, uma vez alcançado pelo indivíduo, lhe garante a respeitabilidade parental e social, que é também um dos condicionamentos compartilhados numa estrutura social imatura. É só isso que foi e que está sendo apresentado à maioria dos indivíduos. É isso que o indivíduo vê na busca e na fala de todos que o cercam. Um esforço para conseguir maior rentabilidade, para poder consumir mais, mais e mais do que a sagaz publicidade lhe condiciona como a cenoura da vez. Esse impulso para o mais, mais e mais, está em toda conversação, em toda propaganda, está na base da maioria dos testemunhos dos programas evangélicos, na fala dos políticos. Então, é natural que essa busca frenética pelo alcance do mais, que talvez resolva essa inconsciente inquietação de base, onde, se o indivíduo fica apenas com ele mesmo, sofre com o sentimento de ser menos que nada. Essa ciranda pelo mais, mais e mais, com base na matéria, ou também com base numa conquista, num plano futuro espiritual, é o padrão corrente, e não tem como ser diferente, uma vez que, no entorno dos indivíduos, não se encontram seres que falam abertamente da conquista de uma percepção da realidade mais expandida do que a percepção ordinária da grande maioria. Não se vê pessoas em busca de maior percepção da realidade, em busca de um estado de comunhão com tudo o que é, em busca de seu estado original não condicionado, em busca de um genuíno estado de autenticidade. E se, por acaso, alguém com esse tipo de busca se apresenta em suas ambientações, tal busca logo é rotulada como filosofia barata, algo que não é funcional para a conquista do mais, mais e mais de coisas rapidamente descartáveis, de coisas desnecessárias que a propaganda, com sua sagacidade, condiciona o indivíduo a ter como profundamente necessárias. Mas, para a mente outsider, tudo isso é visto como parte de um jogo social extremamente imaturo, que não leva a nada de real valor. Ele sabe disso não por uma questão de puro achismo ou fundamentalismo, mas por ter vivenciado com muita seriedade e empenho da mesma espécie de busca imatura, e ter tido conquistado muito dos valores estabelecidos no período em que se encontrava empenhado em tal busca inquestionada. Quando o indivíduo tem a graça de vivenciar um lampejo de seu bem-aventurado estado de ser incondicionado, descobre de imediato a infantilidade e até mesmo a debilidade em que estava embasada a rotina de seu viver. Nada do que ele viveu anteriormente ao lampejo pode ser comparado com a inenarrável liberdade, clareza, beleza, integração, lucidez e poder de conhecimento instantâneo que se apresenta na vivência do lampejo. Nada do que foi vivido e nada do que é propagado como fator de busca social apresenta a vivacidade contida naquele inusitado estado de ser. Portanto, para tal indivíduo, as peças do imaturo jogo social deixam de ter valor real, pois passam a ser vistas como ouro de tolo, vaidades que não levam a absolutamente nada de real valor. Obrigado.